Olá, divinas! Tudo bem com vocês? Tudo certinho? A nossa resenha de hoje é da linha, dessa linha não, é do shampoo e da máscara, que é o que eu mais uso, o que eu mais trago pra vocês aqui nas resenhas são shampoo e máscara, da Salon Line, tá? Da linha vinagre de maçã, tá bom? Eu trouxe o shampoo e o condicionador, tá? Ela é uma linha especialmente, foi feita especialmente para cabelos cacheados e ondulados, mas nada impede que outros tipos de cabelo, como as alisadas, como eu, e as lisas naturais também usem, tá? Afinal de contas, quem não gosta de produtos com vinagre de maçã, o meu cabelo pelo menos adora, não sei o seu, mas o meu cabelo adora produtos com vinagre de maçã. É uma linha liberada para low pool, tá? Somente para low pool, porque na máscara ela contém o tal do Dimeticone, tá? Eu achei que era liberada para low e low, mas não é não, porque na composição da máscara contém o tal do Dimeticone, tá? Ela pode ser usada de três formas, como creme de pentear, eu não gostei, no meu cabelo pesou um pouquinho, tá? Mas isso é uma característica do meu cabelo, meu cabelo não se dá muito com um creme de pentear muito denso, muito, sabe? Porque ela é uma máscara bem densa, gente, ó, ela é uma máscara bem densa, assim, ela não cai do pote fácil, então talvez, talvez seja por isso que tenha pesado um pouquinho no meu cabelo. Então, como creme de pentear para o meu cabelo, eu não gostei, tá? Mas de repente no seu cabelo dá certo, ou principalmente nas cacheadas, nas onduladas, dê super certo, tá? Como máscara de hidratação, maravilhosa, eu lavei com o shampoo, né? Lavei duas vezes com o shampoo e depois retirei o excesso de água, vim aplicando a máscara, mecha por mecha, a máscara é aquele tipo de máscara que bota o cabelo para dormir, você vai aplicando e o cabelo já vai desmaiando e desembaraçando meio que automaticamente, é uma sensação muito gostosa, é uma máscara que ela tem uma textura que parece uma manteiga, você pega ela na mão assim, ela parece uma manteiga, ó, ela parece uma manteigona mesmo, não vai dar para ver por causa das luzes, ela parece uma manteigona, ela tem até meio um puxa-puxa, um pouquinho de puxa-puxa, que é o efeito teia, bem pouquinho, bem pouquinho, tá? O cheirinho dela é maravilhoso, maravilhoso. Quanto ao cheiro, tá? O fabricante fala que a máscara de hidratação promete que o cheiro dure no cabelo por 12 horas, como máscara de hidratação, e se não me engano, como creme de pentear, por até 24 horas. No meu cabelo, não ficou cheiro nenhum dela, tá? Nem com 12 horas, nem com 24 horas, nem com 6 horas. Eu não sei se foi porque eu apliquei em dia de aplicação de Enê, eu fiz uma aplicação de Enê, em seguida o tratamento foi com essa linha, então talvez o cheiro do Enê não tenha deixado o cheiro do produto penetrar, talvez tenha sido isso. Vou usar mais outras vezes sem ser dia de Enê, e aí se realmente ficar o cheirinho no cabelo, eu conto pra vocês depois. Mas dessa vez, o cabelo ficou mais com cheiro de Enê de Enê mesmo, assim, um leve cheiro de Enê mesmo, não da linha, tá? Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Ah, ela pode ser usada também como uma, feito uma misturinha com a geleia de vinagre de maçã da mesma linha. Eu me arrependi de não ter comprado a geleia também, porque eu também não sabia que tinha essa ideia de fazer essa misturinha da máscara com a geleia. Mas aí eu fiquei com vontade de fazer. Então assim que eu puder, eu vou comprar a geleia e vou fazer a misturinha da máscara com a geleia pra ver se fica legal no cabelo, tá? Outra coisa, na composição nós temos o Panthenol, o vinagre de maçã, óbvio, se a linha de vinagre de maçã tem que ter vinagre de maçã. O Blackberry, que o Blackberry, ele causa muito brilho, maciez aos fios e ele também é rico em vitamina C e antioxidantes e colágeno, ou seja, olha o tratamentão aí, né? O tal do Blackberry tá ajudando a fazer também, né? Além de, na composição, temos o ácido cítrico, o óleo de coco e a creatina, entre outros componentes, que eu não vou estar falando aqui porque eu não entendo muito. Então, aqueles componentes que a gente, que eu mais entendi na fórmula, são esses aqui que eu trouxe pra vocês, tá? Muito legal. Eu lavei primeiro, né? Lavei, como já falei pra vocês, lavei o meu cabelo com o shampoo. O shampoo, deixa eu colocar um pouquinho pra vocês aqui, darem uma olhadinha, ó. Ele é meio leitoso, meio pelourado. Pelourado é ótimo. Pelourado. Pelourado, Cátia Soares. Não vai dar pra ver pra vocês. Eu vou gravar um vídeo à parte e boto aqui na frente. Ele tem um cheirinho bem gostosinho, um cheirinho meio de frutas vermelhas, alguma coisa assim. Não lembra cheiro de... De pirulito. De pirulito, boa ideia. Não lembra muito cheirinho de vinagre de maçã, não, gente. Nem de maçã, nem de nada, não. Mas o cheiro é muito gostoso. Ó, é um cheirinho muito gostoso. A máscara também, o cheiro dela também, ele é bem cheirosinha. Ela tem um cheiro bem docinho, ó. Lembra um pouquinho o shampoo. Mas não lembra nada de vinagre de maçã, não. Lembra um pinolito, né? E como eu já falei, o cheiro não fica no cabelo. Pelo menos no meu cabelo não ficou, tá? O resultado tá aqui, gente. O que eu notei nesse produto é muito brilho. Isso é óbvio, ó. Dá pra vocês verem que tá com muito brilho. O cabelo tá bem brilhoso, ó. Um brilho bem legal, bem espelhado. As pontas também estão super hidratadinhas, ó. Estão super seladinhas, super hidratadinhas. Maravilhosa. Real, tá? Tem raiz? Temos raiz? Temos raiz alta, sim. Eu ainda não decidi se eu vou firmar as aplicações de duas vezes na semana pra poder acabar com essa raiz. Ou pra acelerar o processo eu vou fazer alguma progressiva na raiz. Pra baixar, pra depois dar continuidade ao liso com o Enem. Eu ainda não decidi o que eu vou fazer ainda. Mas raiz, temos raiz e eu não fiz prancha. Não maquiei resultado justamente pra trazer pra vocês o resultado real. O resultado real é esse aqui. Eu vou dar uma viradinha pra você. Vou tentar virar. Ai, socorro. Ui, ai, ui, ui. Abafa. Abafa. Ó, gente. Tá vendo? Temos raiz? Temos. Não repare a raiz. Ó, gente. Tem uma raiz. Tem muita raiz. Raiz todo mundo tem. Bosta. Todo mundo tem raiz. Não tem gente que não tenha raiz no cabelo. Não tem, né? Ah. Nunca tem. Mas enfim, raiz alta temos. Vou ver o que eu vou fazer pra domar esta raiz, né? Mas assim, eu gostei demais desse tratamento. Gostei muito, muito, muito mesmo. Deixou o cabelo muito brilhoso. Muito macio, muito alinhado e muito comportado também, tá? Então, assim, super, hiper, mega aprovado. Eu não vou comprar o restante da linha. Talvez eu compre somente o finalizador em spray, tá? Eu falei dele? Falei, né? Que tinha na linha? Acho que sim, né? Talvez eu compre somente o finalizador em spray. Eu tô com vontade de comprar ele porque eu gosto de finalizadores em spray. Como ele não é em creme, em spray o meu cabelo aceita melhor do que em creme, assim. Entendeu? Talvez eu compre ele. Vou pensar. Talvez eu compre ele. Pra testar também. Aí depois se eu comprar, eu falo pra vocês aqui. Grava um vídeo na frente. Exatamente. Tô esquecendo de mais alguma coisa. Não tô esquecendo de nada. Se ficou faltando falar alguma informação, vocês deixem aqui embaixo. É, acho que não faltou nada não. Pelo menos do meu roteiro eu falei tudo. Se ficou alguma informação que você queira saber, você deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Que eu vou estar respondendo em breve, beleza? E é isso aí, meus amores. Essa foi a nossa resenha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha, tá bom? Se gostou, já sabe, não esquece de clicar em gostei. Não esquece de deixar o seu joinha. Compartilhe nosso vídeo nas suas redes sociais. E, óbvio, se não é inscrito no canal, por favor, se inscreve. E aperta no sininho pra ela não se ficar. Se inscreve no canal porque ela é muito legal. Dá licença. Obrigada. De nada. Você tem que falar isso? Sempre, 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 sempre. E é isso aí, meus amores. Muito, 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 muito. O coração para si. Obrigada por assistir mais esse vídeo, por estarem sempre, por estarem sempre comigo aqui. Não me abandonar. Obrigada. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, meus amores. Over. E fazer. Ah, é, né? Oi, eu fui. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E um beijo. Um abraço. E fui. Fui. Beijo, beijo, amores. Até o próximo vídeo. Você me ama. Tchau.